Demorei um tempão só pra matar aquela merda do... Aquele primeiro boss lá. Aí depois eu fiquei morrendo por um cara que tinha uma espada gigante. É isso aí, melhor jogar logo. Não vou clicar pro transmissão. Teste aí! Vai no best, ó. Eu tô tentando, eu coloquei pra iniciar a transmissão, só que tá preto. Deixa eu ver. Se tu iniciou a transmissão, ele vai pro YouTube, ó. Ele já fica lá no YouTube. Só tenho que ver como é que faz pra olhar a porra da tua transmissão aqui. Ah, realmente tu mandou... tu tem um link aí, eu acho. Manda um link. Ele não tá mostrando aqui que tu tá em transmissão. Tá, mano. Cadê o link? Eu não sei mexer aqui. Ah, tá aqui agora. Colocou mesmo o nick de antes? Darksouza do Vale, cara. É, tá ali, ó. Tenta... Abre qualquer jogo. Abre qualquer jogo da Steam aí. É mesmo, tá aí, 480. Não? Eu não quero 480, eu quero 320. Só até faz um teste aí. Abre qualquer jogo da Steam, se ele realmente tá pegando... A tela... Porque tem a opção que tu marca só pra pegar a desktop, tá ligado? Caso tu tiver milhões de monitor. Não entendo. Não entendo aqui... Isso aqui, ó. Tu viu que agora tem a LoLi no... No que? Black Desert. Eu acho. Já? É... A menina quer suporte lá. É LoLiSafe? É aquelas LoLiSafe de 200 anos que tem cara de LoLi só? Ou é aquelas LoLi que tá prisão? É LoLi que tá prisão. Ela é uma criança mesmo. Ah, porra. Mas eles não sexualizaram ela, pelo menos. Porra, como que sexualizam uma criança, velho? É... Muito fácil. Ah, sim. Muito fácil. Ai, ai, ai. Ah, o PC travou aqui. Eu ia perguntar, travou e... Ele tá até uma preta aqui ainda. Eu nem sei. Esse jogo aqui é a primeira vez que eu abro ele trava. Ou ele foi. Sai do Last of the Dagger. Tá aparecendo? Hum, tá até uma preta. Minimize aí pra ver. Ah, o... não. Apareceu, apareceu. A casa aqui tem o Delight. É... o Delight da... da String. Pegou? Não. Não. Tu plays a tela dividida? Isso aqui é foda de... Parar de jogar um jogo em um tempo. Tu esquece tudo. Esse jogo tá bom. Não, não. Não pode ficar fazendo sozinho. É X e quadrado aqui. Ah, não. Coloca... o... o... o Jack's Box. Ah... Coloca o... a ver... a ver... o... 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 o Jack's Box. Eu acho que é... o de vocês é... a... é que nem o daquilo, né? O meu? Ou não? Engraçado reconhecer as coisas pela versão do Expo. Isso. O que tu tá fazendo, cara? Deu um dash pra dentro da loja do cara. Dash. A qualidade até que tá de boa. Só em fusquinha aqui fica meio merda, mas só em fusquinha. Ah, é outra coisa. Tchau, gente. Não sei se a transmissão depois fica, ajeita a qualidade, eu acho que não. Eu sei que no outro sonho do jogo eu consegui colocar. Ah, vai no OBS aí! Ali nesse negócio de áudio ali ó, aumenta o áudio do teu fone. Isso. Não, não é aí, não, é esse aí mesmo, é esse aí mesmo. Tô cansado de escutar a bolha do jogo. Aham. Dá pra tu, esse daí é prazer que tá com o padrão, tá, como basicão né, mas se tu... Eu esqueci essa configuração, mas tem uma configuração que tu coloca, que tu pega cada áudio de cada aplicativo que nem me incide o volume do Windows. Aí tu escolhe aí o volume de cada coisinha, entendeu? Aqui, calma aí. Nessa configuração não, é só naquela tela lá embaixo. Ah, saída? Ah, eu não sei, eu tentei, eu tentei fazer um monte de merda aí, eu não sei como deixei o meu aqui, deixa eu ver. E a atual versão tá mais atualizada que a minha. A minha, a saída aqui ó, tá, taxa de bits do vídeo 1500, software tá, tá, software é 264 e a taxa de jogos tá 160. O formato de gravação tá em MP4. E aí a qualidade de gravação tá o mesmo que é stream. A qualidade de gravação tá o mesmo que é stream. A opção. Acho que o efeito não funciona assim uma hora não, tá ligado? O que é que tem que fazer aqui eu não lembro mais... E aí 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 Meu Deus E aí 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 É É E aí E aí E aí